Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, eu falo do projeto Mundo Novo Paraíso e Novo do Pinheirinho. Hoje estou aqui com a minha sobrinha Luísa para fazer uma experiência com vocês. Nós vamos a cientistas malucas. Então o que nós vamos precisar? De vinagre, de detergente, qualquer um que vocês estiverem em casa, bicarbonato de sódio. Aqui eu estou usando colorau, só que se vocês estiverem guache, qualquer outra coisa que dê cor, também pode usar. Uma colher, uma bacia e um copo transparente. Vamos lá? A Luísa vai pegar um copo mais ou menos de vinagre e vai colocar lá. Vamos lá Luísa, põe dentro do copo. Pode pôr. Tudo? Muito bem. Agora a gente vai colocar a olho mesmo, detergente. Pode colocar. Pode pôr. Muito bem, perfeito. Dá mais ou menos umas duas colheres de sopa. Agora você vai com a colher colocar um pouquinho de colorau. Não, pode pôr mais. Isso, põe lá dentro do copo. Pode pôr. Mexe. Pode mexer. Dá mais ou menos. Vai. Muito bem. Agora é a parte mais importante da experiência. O bicarbonato de sódio. Vamos lá? Enche a colherzinha. Pode colocar. Vai, mexe. Pode mexer. Pode mexer. Vai. Olha só. E quanto mais vocês colocarem no vinagre e quanto mais colocar o bicarbonato, mais explosão ele dá. Tá certo? Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau.